Tudo bem? Vamos para a 5. Em relação à questão lá de baixo de Almdôver, aqui está tudo ok. Só a gente quer que agora chamaram a uma atenção que houve um dos Voipos que hoje não conseguiram acelerar. Então, isso é fácil. Ele dá um novo... Vale, temos a mim então. Vale, obrigado. Não está acessível. Almdôver aqui é 5.7. Pronto, depois quando tiver ok, tem que só ter a alteração também nesse Voipo, porque o nosso carro já está... Não conseguimos acelerar, não conseguimos alterar a configuração dele. Depois, ninguém quer ter que alterar a configuração dele. Então, se não está acessível. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Obrigado.